Papo com um dos artilheiros da seleção de Kijing do último domingo, dia 25 de setembro O atacante Robinho, o homem é caçado, não é caçado não Ele é dentro de campo, Deus do céu, mas a seleção de Kijing mais uma vez fez o dever de casa Continua e fica dentro de casa, Robinho, prazer falar com o amigo mais uma vez Parabéns pela atuação, pelo terceiro gol, que aumentou ainda mais a vantagem da seleção Kijing O primeiro tempo apenas encerrou hoje na cidade de Kijing, né Robinho? Dia 9 lá, o segundo tempo lá na cidade de Piauú, boa tarde A vantagem da noite não vai ser eu, mas talvez, eu agradeço muito a vocês de estar aqui nos planos A certeza é ser moral também, né? Não, falando sobre a partida, eu acho que a gente fez uma partida excelente Mas a gente não deve se acomodar não, na realidade, só foi o primeiro degrauzinho Temos que focar, trabalhar, com toda humildade, porque a equipe dele se vem aqui, não é boa, não é boba Principalmente fora de casa, a gente tem que focar a semana, eu acho que vai ser uma semana muito grande Porque vai ser longa, também temos tempo pra trabalhar, porque ninguém é perfeito, tem os erros Vamos trabalhar pra corrigir os erros, pra gente chegar lá e não cometer as mesmas leis Agora Robinho, essa vitória, assim, importante pra seleção de Kijing E um outro fator, o treinador Rubens, que perdeu, tá sentindo a perca da mamãe dele, né? Que faleceu e você, os jogadores incorporaram pra oferecer essa vitória a ele Que não estava comandando a seleção de Kijing nesse tipo de jogo A gente fica triste, porque também conhece, né? Com essa luta da mãe, com esse homem também, com a mamãe dele Sempre começa a querer, com a gente também, com a gente abatida Mas, ao mesmo tempo, a gente também fortaleceu Porque ele deu também essa força, apesar de ter que perfeita a mãe Mas ele sempre esteve com a gente, deu moral Ele começou que não poderia estar aqui, a gente também compreendeu São sentador, na realidade é uma dúvida escudável Mas o que eles possam colocar no outro lugar E a gente conversou que a gente ia ralar o tempo todo Para que a gente venha dessa vitória para ele E graças a Deus a gente foi contemplado Então está aí a participação do atacante Robinho A seleção de Kijing participando conosco No programa Tote Bola Parabéns Robinho pela atuação E pelos três primeiros degraus Mais uma vez parabéns por estar aqui com vocês E por Deus abençoe que eu te conheço